Bom dia a todos, inicialmente declaro aberta a presente sessão, justifico as ausências da eminente desembargadora Valdirene Cordeiro, que encontra em agenda institucional, da desembargadora Eva Evangelista, que também se encontra em agenda institucional, desembargadora Denise Bonfim, que se encontra no usufruto de licença, folga, desembargadora Regina também usufruto de férias e do desembargador Elcio também nos usufruto de férias. Então, havendo o quórum, portanto, nós demos início a essa sessão. Isso fica com a presença dos eminentes desembargadores, Samuel Pedro de Jauma, desembargador Laudivon, desembargador Júnior e desembargador Camolet. E passamos, então, ao início da sessão, com a presença da senhora procuradora de justiça, doutora Dilselia Evangelista. Submeto aos eminentes colegas a aprovação da ata da sessão anterior. Indago se tem alguma observação a ser feita, se não tiver, darei por aprovada. Sem observação. Aprovado. Sem observação. Perfeito. Ata aprovada. Passamos aos processos pautados para hoje, eminentes colegas. Existem dois processos, né? E pelo que eu recebi aqui da ordem de pedido de sustentações orais, a primeira é uma revisão criminal, de número um milhão e nove, dívida zero nove de dois mil e vinte e um. Relatoria do desembargador Camolet, revisão do desembargador Samuel, revisionando a Edno Feitosa. Nesse caso, nós temos convencionado que o MP fala primeiro, né? Então, eu indago ao ilustre advogado e a doutora procuradora se dispensam a leitura do relatório para que passamos direto à oitiva das sustentações orais. Pode ser? Pode ser, excelência. Perfeito. Então, vamos iniciar, então, com a fala do Ministério Público. Tem a palavra a doutora Gilselia para a sustentação oral. Senhor desbargador presidente, a quem cumprimento a todos os componentes deste órgão colegiado. Eu ratifico para ser esposado pelo doutor Samy Barbosa Lopes. Pelo não conhecimento e pela improcedência. Estava sem áudio. Agradeço, doutora, a manifestação de vossa excelência. Passamos, então, a ouvir o advogado do Revisionando. Com a palavra, o doutor... Concei aqui, doutor Isaac, né? Que falará pelo... O senhor tem a palavra. Obrigado, gratidão. Bom dia a essa colenda... Esse colenda tribunal, segredo tribunal, né? Onde para mim é sempre uma alegria e uma honra fazer as sustentações orais aqui. As vossas excelências já me viram aqui poucas vezes, mas eu faço questão realmente de fazer as sustentações orais, dado a sua importância, né? E as consequências que esse causídico aqui já teve com algumas sustentações orais, diferente de deixar de fazer algumas, né? Só deixar no papel, né? Na petição em si. Então, também o meu bom dia hoje ao desembargador Roberto Barros, que hoje está como presidente desse tribunal. Ao desembargador, relatou o doutor Luiz Camolês, ao desembargador revisor Samuel e os demais desembargadores, por exemplo, nesse tribunal pleno. Quanto à questão da revisão do... do Revisionando Edno, Edno Feitosa da Silva, quanto à questão do juízo de admissibilidade, excelência, o STJ entende que, inclusive, no agravo regimental do RESP 318060 de Santa Catarina, de relatoria do ministro Félix Mischer, da quinta turma, que é possível a revisão criminal com relação à dosimetria da pena. E o tribunal, esse tribunal, inclusive, já vem conhecendo das revisões criminais, quando se trata de correções, né? De dosimetrias de penas, de processos que já transitaram em julgado. Esse tribunal já tem várias decisões nesse sentido. Com relação, excelência, à revisão em si, o Revisionando aqui, Edno Feitosa da Silva, ele teve, nesse processo que já transitou em julgado, uma pena de 24 anos, do qual foram fixadas 10 anos só do artigo 33 e a pena de 6 anos e 6 meses do artigo 35 da lei de drogas. E qual é o objeto da revisão? É a questão da dosimetria em alguns pontos. Primeiro deles, quando o magistrado, que ele foi dar a dosimetria da pena, ele violou o artigo 59 na questão da fundamentação, quando, no primeiro ponto, da culpabilidade lá do artigo 59, ele diz a seguinte fundamentação, Excelência. A culpabilidade do réu, ela merece reprimenda, visto que, pesa em seu desfavor, o fato do transporte da droga ter sido realizado em plena luz do dia. O que demonstra maior audácia e ímpeto de impunidade. Vossas Excelências, inclusive, já votaram aqui nesse tribunal, já decortando esse tipo de fundamentação. E esse tribunal já tirou, inclusive, de 12 metrias de revisões criminais feitas por esse causídio, de fundamentações nesse formato, que a gente considera como uma fundamentação unidonha, pelo fato do magistrado de primeiro grau fundamentar que a pessoa estava se utilizando da traficância em plena luz do dia. O STJ também já tem um entendimento pacificado, inclusive, eu cito aqui o RESP nº 859, 251 do Paraná, e é um entendimento, Excelências, já pacificado do STJ, nesse ponto. Então, nesse ponto da culpabilidade, requer que seja afastada essa fundamentação da culpabilidade por ser uma fundamentação unidônea. O outro ponto são as consequências do crime. Quando o magistrado também fundamentou a decisão, ele colocou o seguinte, que as consequências do crime são fortes prejuízos à saúde pública, bem como o fato de que o capital engariado com a negociação do entorpecente seria muito provavelmente reintroduzido em atividades ilícitas que atentem contra a segurança pública por razão da sua natureza peculiar. Ora, Excelência, esse tribunal, mais uma vez, também já decortou esse tipo de fundamentação. Fundamentação inerente ao próprio tipo penal da lei de drogas. Quando você coloca que ela vai causar um prejuízo na saúde pública, já é inerente ao tipo penal. Então, é uma fundamentação também idônea. O STJ também já tem esse entendimento já pacificado, nesse mesmo sentido, e a razão que esse tribunal, e eu sinto, inclusive, aqui, uma das apelações que esse caos índico aqui também já fez, que foi decotado por esse tribunal, esse tipo de fundamentação, no processo número 111, dígito 55 de 2018, inclusive da cidade de Sena Madureira, do qual é o mesmo, são as mesmas decisões que vêm sido pleiteadas em sede de revisão criminal, quando vossas excelências, perdão, foi na Câmara Criminal, reconheceu que seria decotado esse tipo de fundamentação, por se fundamentar, quando se trata de fundamentação conforme o tipo penal, inerente ao tipo penal. Então, o tribunal, o STJ, também no mesmo sentido, eu sinto o agravo regimental no RESP, 165 e 741 do Espírito Santo. Então, eu sinto aqui, são fundamentações desse tribunal, são fundamentações do STJ, já, inclusive, de forma, já, um entendimento pacificado quanto a esse tipo de fundamentação. O outro ponto, Excelências, é a desproporcionalidade, é a desproporcionalidade do percentual do artigo 59. Veja que o STJ, ele já segmentou o entendimento que a proporcionalidade da dosimetria da pena em cada uma das suas frações, o STJ tem entendido como sendo proporcional a medida de um sexto. E se vocês, Excelências, perceberem, o magistrado, de primeiro grau, ele se utilizou de uma fração muito acima de um sexto. Inclusive, o STJ disse que a fração de um oitavo seria uma medida proporcional, sendo também a medida, a de um sexto, a medida justa também. O STJ tem esse entendimento já também consolidado, em razão que a defesa também requer que seja colocada a fundamentação proporcional nesse padrão também de um sexto que foi colocado acima. Houve também, Excelências, uma desproporcionalidade entre o crime de tráfico de drogas do artigo 33 e do artigo 35. Se vocês, Excelências, perceberem, ele pegou 10 anos de reclusão no artigo 33 e pegou 6 anos esse reclusão no artigo 35. Uma medida muito desproporcional com relação a um crime e outro. Um se trata de um crime hediondo e outro se trata de um crime comum do artigo 35. Então, uma medida totalmente desproporcional que deve ser corrigida por esse tribunal, sim, por esse tribunal pleno, em sede de revisão, razão que requer uma medida proporcional entre os dois crimes que ele foi condenado. Também no tocante ao último quesito, aqui já concluindo, Excelências, o Revisionando, ele também teve uma fundamentação considerada idônea no posse e porte de arma ilegal de uso restrito, enquanto a questão das consequências do crime, do artigo 59. Quando o magistrado colocou as consequências do crime são fortes indícios de que a arma, bem como as munições, seriam utilizadas em atividades ilícitas que atentassem, que atentavam contra a vida ou a segurança da população, como também a vida de agentes de segurança pública em razão das suas peculiaridades. Então, é uma violação, é inerente ao tipo penal, você citar que é uma ameaça à sociedade, à segurança pública, o uso de arma de fogo nesse tipo de crime é uma fundamentação que é inerente ao tipo penal, Excelências. Então, é nessa razão que eu também sinto aqui o agravo regimental no HC 577-284 da Paraíba, de relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca e da quinta turma. Então, são fundamentações que devem ser decotadas, tanto lá do artigo 33, quanto a proporcionalidade de um sexto. Então, são essas as razões, por essas razões, esse causítico aqui requer o conhecimento da presente revisão e que seja dada a procedência de todos os seus pedidos, Excelência. Eu agradeço e tenham todos um bom dia. Doutor, eu agradeço a manifestação do senhor e concedo a palavra ao eminente relator para o seu voto. Bom dia, eminente desembargador Roberto, vice-presidente, presidindo agora essa sessão em razão da ausência da nossa presidente. Eminentes para os desembargadores, ilustre procurador, ilustre advogado, é sempre importante sustentações orais, sejam nas câmaras ou no tribunal pleno. Fico feliz com isso. É um exercício muito oportuno e que não deve ser dispensado de parte dos advogados. Passo ao voto. No caso, Edno Feitosa da Silva propôs revisão criminal fundamentado no artigo 621, inciso 1 do quadro de processo penal, postulando a desconstituição da condenação pelas práticas dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Artigos 33 e 35, capte, da lei 11.343, 2006. E posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito, artigo 16, parágrafo único, inciso 1 da lei 10.826, 2003, em concurso material, artigo 69, capte do Código Penal. O artigo 621 do Código de Processo Penal disciplina as hipóteses de cabimento da revisão criminal, as quais são taxativas, não admitindo ampliação. Não havendo contraditório, tampouco fazem estrutura voltada à produção de provas. devendo o requerimento estar instruído com a comprovação dos fatos arguídos, consubstanciados em prova nova, no sistema do artigo 621, combinado com 625, para primeiro, todos do Código de Processo Penal. contudo, verifico não ser essa a situação dos autos. Com efeito, está patenteado que a pretensão do revisionado é ser contemplado com a redução da penalidade imposta. De qualquer maneira, a condenação foi amplamente discutida pelo juízo de origem, além da sentença condenatória ter sido reexaminada e confirmada a unanimidade pela Câmara Criminal desse tribunal por meio do acordo número 28.337, no qual manteve a condenação na primeira instância e menciono qual é esse acordo no meu voto. Ainda, inconformado, interpôs recurso especial às páginas 514 e 516, que foi inadmitido e na sequência interpôs a grava para o referido recurso especial admitido e provido sem sucesso como visto às páginas 557 e 558. A insurgência do revisionado requerendo a rescisão da sentença contra a penalidade imposta se baseia na alegação de que existe contrariedade ao texto expresso de lei penal, pois em relação à condenação por crime de tráfico e associação para o tráfico ocorreu 1. Inidoneidade dos fundamentos utilizados para valorar negativamente as consequências judiciais de culpabilidade e consequências do crime. 2. Violação do princípio da proporcionalidade ao utilizar cada circunstância desfavorável e revisionando para majorar a pena em infração superior a um sexto. E 3. Desproporcionalidade entre a doze dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Alega ainda que, em relação ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ocorreu violação do artigo 59 do Código Penal, sustentando inidoneidade dos fundamentos utilizados para valorar negativamente as circunstâncias do crime. Por fim, verbaliza que, sobre as circunstâncias de culpabilidade, não existe reprovabilidade excepcional para o tráfico ocorrido à luz do dia. No que tange a fundamentação utilizada para valorar negativamente a consequência do crime, assevera a utilização de fundamentos inidôneos, uma vez que inerantes ao tipo penal. porém, essas argumentações não devem prevalecer. Nesse sentido, as repremendas foram impostas com base em fatos distintos que incorreram nas condutas tipificadas nos referidos dispositivos legais. Sublinhe-se que, no que diz respeito ao crime de tráfico e associação para o tráfico, o revisionando, em conjunto com o coautor Jodoir Sampaio dos Santos, reuniu esforço com o fim específico de traficar drogas e comercializar entorpeçantes, transportando cocaína em grande quantidade, ou seja, 77,2 kg, além de estarem armados com elevada quantidade de munição, consoante a análise das provas feitas pelas duas instâncias do Poder Judiciário acriano. Por outro lado, o acervo probatório demonstrou que o revisionando se ajustou com o comparsa para o transporte de elevada carga de drogas, dividindo-se em dois veículos para assegurar o êxito da empreitada criminosa. Não obstante, o comparsa Jodoir sempre confessou a prática do delito, inclusive afirmando ter sido contratado pelo revisionando para perpetrar a prática criminosa sobre a promessa de paga num valor de R$ 5 mil, restando claro que tinha o objetivo da traficância de drogas. Conforme esta linha de raciocínio, houve o tráfico e associação entre o revisionando e seu comparsa, estando essa muito bem delineada e fundamentada na decisão do primeiro grau, que destaco no meu voto e dispenso a leitura em razão de todos conhecerem. Todos que eu diga, principalmente o advogado e os desembargadores que atuaram na Câmara Criminal em sede de recursos. Para além disso, em relação ao crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito, o revisionando tinha em seu poder elevado a quantidade de munição, sendo 17 cartuchos de calibre 380 e 100 cartuchos de calibre 762, demonstrando considerável poder bélico, inclusive de uso restrito das forças armadas. Destaco o capítulo da sentença que trata. Trato também no meu voto a mesma sentença que dispensa a leitura em razão do conhecimento de alguns desembargadores e os outros que estão dispondo do voto. Por derradeiro, no que pertine à valoração das circunstâncias judiciais, fixou a pena básica e aculou em escorreito observação os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma a reprovar e coibir a conduta criminosa. Sendo inviável acolher os argumentos do revisionando, subsiste a fundamentação adotada pela sentença impugnada para ser preservada a condenação nas penas nos crimes por ele praticado. Ante o exposto não conheço da revisão criminal pois inadequado o pedido nas hipóteses do artigo 621 inciso 3 do Código de Processo Penal. É como voto eminente presidente eminentes pares ilustre procurador e ilustre advogado. Obrigado. Ok. Agradeço ao eminente relator. Colho o voto do eminente revisor. Embagador Samuel. Eu cumprimento Vossa Excelência, Sr. Presidente, parabenizo pelo exercício da presidência nesta sessão. Cumprimento os eminentes desembargadores, especialmente o desembargador Francisco de Jaume, que retorna depois de gozo de folga, o desembargador Laudivão Nogueira, que retorna após suas férias. Cumprimento a procuradora Jusceli, inclusive, pela sustentação feita, e o advogado Isaac, também, cumprimento, parabenizo pela sustentação feita. Os nossos servidores, eu faço na pessoa do Clodomir, e revisei os autos, Sr. Presidente, juntamente com o desembargador Pedro Hansi, eu participei do julgamento do recurso de apelação, que foi relatado na Câmara Criminal pelo desembargador Elson. A Câmara manteve a sentença de primeiro grau. Contra esse acordo foi interposto o recurso especial e restou inadmitido à época pelo vice-presidente desembargador Laudivão, tendo em vista verificando que o que se pretendia no recurso especial era o reexame de provas. Verificando, basta observar, Sr. Presidente, o título da emenda para a gente chegar à conclusão de que realmente se trata de um segundo recurso de apelação. Na emenda, foi assentado, na emenda do acordo, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo e munição de uso restrito, absorção e impossibilidade, materialidade e autoria comprovadas, palavra firme dos policiais, harmonia com as demais provas, mercancia ilegal, vínculo associativo comprovado, tráfico privilegiado, inadmissibilidade, exigências cumulativas não atendidas, redução da pena base ao mínimo legal, inviabilidade, circunstâncias judiciais desfavoráveis, circunstâncias e consequências do crime, natureza e quantidade da droga apreendida, preponderância do artigo 42 da lei de drogas. Naquele acordo, um acordo bastante longo, são 55 laudas, ficou demonstrado que a pena base foi fixada nesse montante exatamente porque houve a preponderância do artigo 42 sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 e foi esse o motivo pelo qual a Câmara Criminal manteve o patamar da pena base naquilo que foi feito pelo juiz singular. Estamos diante de um segundo recurso de apelação que não é admitido em sede de revisão criminal. eu acompanho o voto do eminente relator para não conhecer da revisão. Agradeço ao desembargador e eu colho os votos dos eminentes colegas, considerando que é um julgamento tradicional. Embargador Pedro, como vota a vossa excelência? Saúde do vossa excelência, o senhor Roberto, parabéns pela presidência, com esses trabalhos, os demais pares. Serem bem-vindo novamente o doutor Lodvon e o desembargador Lodvon, desembargador de Jauma, senhora procuradora. O que foi dito o senhor relator e agora socorrido pela sala do desembargador Samuel, eu também, meu caso do desembargador, meu caso do doutor Isaac, eu participei desse julgamento e lembro bem desse fato. E só para lembrar, a Câmara discutiu muito essa questão da dosimetria da pena, inclusive aquelas aulas passadas pela Câmara Criminal e pelo doutor, nosso colega, o presidente da Câmara, eu lembro dele agora. Daniel. Daniel. Então foi uma participação interessante, uma matéria realmente bastante interessante e nós debatemos muito na Câmara essa questão e esse enfrentamento dos advogados. mas no caso presente, a emenda do Estado, inclusive o senhor relator transcreveu e agora foi repicado pelo emendente do Embargador Samuel, ela é cristalina, é límpida, é irreputável. Na verdade, o pedido do governo do advogado é mais uma apelação, não há prova nova, não há nada aqui, desumitria da pena, discutir em revisão criminal, só se for o... O que a Câmara tem feito? Só para os colegas, quando é um absurdo, absurdo dos absurdos, nós não conhecemos da apelação do habeas corpus e de ofício nós reduzimos apenas quando nós oferecemos de uma justeza, para ajustar as coisas, mas isso é uma questão muito excepcional. Então a Câmara também tem esse olhar de desumitria, mesmo que o colega não tenha sensibilidade, mas a Câmara, a bem da verdade, dá o depoimento dos meus colegas e dos meus pares, que nós também temos sensibilidade da redução de ofício, de ofício nós reconhecemos como fizemos corriqueiramente. Quando o caso é presente, as provas são consistentes, inclusive coletes de balística, armas pesadas, munição, quer dizer, além da quantidade de droga e tudo mais. Então eu não vejo como acolher a presença da defesa, apesar da sustentação da guerrida e do advogado de Zé Calmeida, e o presidente da defesa, mas não há como não seguir o seu relator, eu não vejo como conhecer um recurso, uma revisão nesse poste, não há nada, não há prova nova, o Correio confessou que foi contratado, então o caminho, infelizmente, é não conhecer a revisão, que é ruim não conhecer, até conhecer e denegar, mas não tem prova nova, não há nada que se encaixe, nas dispostas legais. Então, como eu sou relator, eu parabenizo pelo voto consistente, pelo estudo e pela, essa paciência e vossa excelência. Muito obrigado. Agradeço, demarcador Pedro. Olha o voto de amendoza, demarcador Francisco de Jalmos. Eu, inicialmente, quero cumprimentar a vossa excelência, senhor presidente, pela presidência da nossa corte. Cumprimento também o desembargador Lodivon pelo seu retorno ao trabalho, cumprimento, enfim, os eminentes colegas de modo geral. Senhores, na realidade, como bem foi colocado, já bem colocado o desembargador Samuel e repetido, repetindo o desembargador Camoleis, o desembargador Samuel repetindo o desembargador Camoleis, na realidade, essa matéria já foi revisionada em série de recursos, ela não pode mais ser revisionada em matéria, em série de revisão criminal. Como bem foi colocado pelo desembargador Pedro, não há fato novo a ser enfrentado em série de revisão criminal. De maneira que a decisão do desembargador eminente relator, desembargador Luiz Camoleis, bem justifica o não conhecimento do apelo, da pretensão hora exposada pelo revisionado. De modo que o senhor também, senhor presidente, acompanha a sua excelência, revisou, entendendo que a matéria é entendendo não conhecendo da revisão criminal por falta de elementos, dos requisitos previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal. Eu estou, portanto, acompanhando a vossa excelência, senhor revisor. Obrigado. Agradeço, o desembargador de alma. Colhe agora o voto do desembargador Láudio Vão Nogueira. Senhor presidente, eu cumprimento a vossa excelência, cumprimento os eminentes pares, também boas-vindas ao estudador de alma nas suas férias. Agradeço os cumprimentos que foram dirigidos na minha pessoa. Cumprimento também a doutora procuradora de justiça, doutora Gisele, doutora advogada doutora Isaac, que é advogada também presente, cálida. E cumprimento os servidores desta casa, eu faço na pessoa da diretora judiciária. E quanto ao voto lançado pelo eminente relator, de fato, o Instituto de Revisão Criminal não se aplica como um segundo apelação, apenas envolvendo fatos ou provas já analisadas. Eu entendo da mesma linha do senhor relator e do eminente revisor que não é possível conhecer essa revisão criminal dentro desse contexto que está externado aqui e, sobretudo, porque a revisão criminal é apoiada em reisame de provas que já serviram do lastro ao decreto condenatório e que o recurso de apelação que manteve a condenação é nos seus tempos. Na verdade, está rediscutindo essa matéria que não é admissível conforme já assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Eu acompanho realmente a justiça. Agradeço, o embagador Valdivon. Conhe agora o voto do embagador Júnior Alberto. Embagador Alberto Barros, cumprimento a vossa excelência, justiça da presidência, saúdo os colegas de Raul, e lá de Valdivon pelo retorno para eles. Férias. Cumprimento também os meus pares presentes, a procuradora de justiça e o advogado. Eu também, com o mesmo entendimento dos que me intercederam, a revisão está sendo utilizada como terceiro recurso, é uma apelação, e não há a indicação de anunciar ou de descoberta de novas provas também tinha mudado o encaminhamento dado no primeiro julgamento, então estou de acordo e acompanho o voto do embagador. Agradeço, os embagadores, o embagador Júnior, o embagador Camulês é o relator, foi o primeiro a votar, então vou proclamar o resultado. Nesse caso, eu vou ter que votar para dar quórum, porque nós somos em sete, e eu acompanho o voto do eminente relator e proclamo o resultado. Decide o tribunal por unanimidade não conhecer a revisão criminal nos termos do voto do eminente relator, do revisor e das mídias eletrônicas. Julgamento encerrado. Agradeço, doutor Isaac, pela participação, se quiser continuar conosco, é um prazer, se não, fique à vontade para continuar com os seus demais a fazer. Muito obrigado, excelência, um bom dia a todos. Obrigado, forte abraço, doutor, tudo de bom, seja sempre bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Passamos agora ao segundo item da pauta, um processo da minha relatoria, é o mandado de segurança número 1.438.000, desde o 73 de 2021. tem pedido de sustentação oral da doutora Cárida e também tem a manifestação do Ministério Público, passamos então ao julgamento desse processo, eu indago à doutora Cárida e à doutora procuradora se podemos dispensar a leitura do relatório e passaremos direto às sustentações orais, é possível? Sim, se eu te acorde, se eu te acorde. Eu não sei, boa parte dos colegas estão aqui no tribunal, tem um retorno muito grande, quando eu estou em casa, não sei se é aqui no tribunal, o que é, dá um retorno grande. Obrigado. Acho que alguns ficam abertos, é impressionante, mas obrigado aos colegas, vamos ouvir, então a doutora Cárida, pela infetrante falará, então, a senhora pelo prazo legal e regimental. Fique à vontade, doutora, a senhora tem a palavra. Obrigada. Excelentíssimo desembargador-presidente, Roberto Barros, na pessoa de quem cumprimenta os demais embargadores que compõem este grande tribunal pleno, doutora procuradora de justiça e demais colegas que estejam presentes na sessão, bom dia. O mandato de segurança objetivo é tornar nula, a resposta da decisão proferida pelo doutor procurador de justiça, Flávio de Oliveira, do colêndo colégio de procuradores do doutor do Ministério Público do Estado do Acre, que nos autos do processo administrativo disciplinar número 10 2019-00000-23-0, rejeitou a exceção de impedimento oposto pela impetrante sob o argumento de que o fato dos doutos procuradores de justiça, Samy Lopes e Danilo Nascimento, terem participado do julgamento do referido processo administrativo, não seria suficiente para impedi-los de julgarem com recurso administrativo interposto em face da respeitosa decisão proferida por eles, pois, nas palavras do doutor procurador, a impetrante não teria, abre aspas, demonstrado algum interesse direto ou indireto na resolução ou que não agiram com imparcialidade, fecha aspas. Com a devida vêmia em que pese a cultura do doutor procurador de justiça, doutor Flávio de Oliveira, sua respeitável decisão partiu de premissas equivocadas que respeitosamente não merecem prosperar. Isso porque o Instituto do Impedimento, além de ser vício gravíssimo, cujos motivos têm natureza objetiva e acarretam presunção absoluta de parcialidade, também se estende a todo e qualquer processo administrativo no qual o agente público deve se afastar de ofício ou ser afastado. E, nesse sentido, tanto o artigo 18, parágrafo 2º da lei orgânica do doutor Ministério Público do Estado do Águia, quanto o artigo 16, parágrafo 7º do Regimento Interno do Colênio do Colégio de Procuradores, asseguram a aplicação das hipóteses de impedimento da lei processual aos membros do Colégio de Procuradores. A propósito, a fim de não restarem dúvidas quanto à aplicação das hipóteses de impedimento aos membros do doutor Ministério Público do Estado do Acre, no âmbito administrativo, destaque-se que a doutora Procuradora-Geral de Justiça, doutora Cátia Regiane, e o doutor Procurador de Justiça, doutor Carlos Maia, declararam-se impedidos para apreciar e participar do julgamento do processo administrativo disciplinar em questão, o que foi acatado sem nenhuma ressalva. Além disso, o artigo 231 da lei orgânica do doutor Ministério Público do Estado do Acre, ao dispor que da decisão proferida pelo Colênio do Conselho Superior caberá recurso ao Colênio do Colégio de Procuradores, reconhece expressamente que o Conselho Superior funciona como órgão que julga processos administrativos disciplinares em grau, em primeiro grau de jurisdição, e o colê do Colégio de Procuradores como órgão revisor em segundo grau de jurisdição. Excelências, tendo o próprio doutor Ministério Público reconhecido uma hierarquia entre os seus órgãos para julgamento de processo administrativo disciplinar e assegurada a aplicação das hipóteses de impedimento constantes na lei processual aos membros do Colégio de Procuradores, destaca-se dentre as hipóteses de impedimento previsto no artigo 144, aciso 2º do Código de Processo Civil e 252 do Código de Processo Penal, aciso 3º, a hipótese do magistrado que reconheceu do processo em alto grau de jurisdição tendo proferido decisão. Desta feita, levando em consideração que os doutos procuradores de justiça Samy Lopes e Danilo Nascimento proferiram decisão no processo administrativo disciplinar como membros do Conselho Superior, é evidente que não reúne condições de atuar com imparcialidade no julgamento do recurso administrativo interposto em faixa de decisão proferida por eles, já que expressaram as suas convicções pessoais acerca da culpabilidade da impetrante, assentando expressamente o entendimento de que ela teria praticado, de fato, condutas infracionais que chegaram aos seus conhecimentos. Diante disso, eventual permissão de participação dos dois procuradores Samy Lopes e Danilo Nascimento na sessão de julgamento do recurso administrativo interposto pela impetrante em faixa de decisão proferida por eles, inevitavelmente acarretará anulidade de eventual ato decisório, pois o impedimento dos dois procuradores de atuarem por revisores de suas próprias decisões em outro grau de jurisdição independe de suas intenções no processo, sendo absoluta a presunção de quebra do dever de imparcialidade. Portanto, levando em consideração que as instâncias administrativas se processam à semelhança das judiciárias, bem como a revisão das leis, a previsão na legislação de regência do Ministério Público do Estado do Abre, na aplicação das hipóteses de impedimento previstas nas leis processuais aos seus membros, espere-se que esse egrégio pleno conceda a segurança pleiteada. Agradeço a atenção dispensada por todos. Doutor, agradecemos a sua presença, a sustentação precisa, rápida e muito clara e ouvimos agora, então, a sustentação da ilustre procuradora de justiça, doutora Gisele Evangelista. Gisele, a senhora tem a palavra. Senhor, senhor desembarcador presidente, relatou neste mandado de segurança a impetrante do Selena de Freitas Franco volta-se contra a participação e voto dos procuradores de justiça Danilo Lovisaro do Nascimento e Samy Barbosa Lopes, perante o Colégio de Procuradores de Justiça do MP Acre, no julgamento de seu recurso contra a decisão proferida pelo Conselho Superior do Ministério Público do Acre, no PAD número 219-0000-2000-23-0, ao argumento de que os mencionados procuradores de justiça são impedidos em razão de terem participado do julgamento do PAD da impetrante no Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Acre. Postulou a impetrante pela aplicação do artigo 144, siso 2, do Código de Processo Civil e do artigo 252, inciso 3, do Código de Processo Penal, ao caso, com esteio no artigo 18, parágrafo 2º da Lompac e artigo 258 do Código de Processo Penal e ainda na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que os citados procuradores de justiça, enquanto integrantes do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Acre, proferiram ato decisório relativo aos fatos apurados no PAD já mencionado, de forma que a participação dos referidos procuradores na sessão de julgamento do recurso tornará nula a decisão do Colém do Colégio de Procuradores de Justiça o relevante comprometimento da atuação dos seus membros e a violação do devido processo legal. Com efeito, não se aplica aos casos as normas anteriormente mencionadas, pois tanto o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Acre quanto o Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre são órgãos da Administração Superior do MP Estadual, por isso não se trata de julgamento por outro órgão de jurisdição, tampouco de outra instância. Com sabido que o Colégio de Procuradores de Justiça do MPAC é um órgão colegiado e deliberativo da Administração Superior do Ministério Público, presidido pelo Procurador Geral de Justiça e integrado por todos os procuradores de Justiça conforme estabelece o artigo 17 da Lei 2019 291 barra 2014. Por sua vez, o Conselho Superior do Ministério Público do Acre também é órgão da Administração Superior e é integrado por cinco membros, sendo o Procurador de Justiça e o Corregedor Geral na categoria de membros natos e mais outros três procuradores de Justiça eleitos pela classe nos moldes legais consoante artigo 19 da Lei Cumprimentar Estadual 291 2014. No mesmo sentido, a disposição expressa no artigo 4º da Lei Cumprimentar Estadual número 291 2014, dando conta de que o Colégio de Procuradores do MPAC quanto o Conselho Superior do MPAC integram a Administração Superior do Ministério Público, de modo que os Procuradores de Justiça que atuem ambos os órgãos não desempenham funções em instâncias diversas, pelo contrário, ambos compõem a Administração Superior do Ministério Público. Portanto, considerando que o Conselho Superior do Ministério Público, que o Colégio de Procuradores de Justiça são órgãos da Administração Superior do MP, reputa-se totalmente inapropriado a utilização dos artigos 14, inciso 2 do CPC, 144, inciso 2 do CPC e 252, inciso 2 do CPP, para tipificar o impedimento dos procuradores de Justiça Danilo Novisaro do Nascimento e Sam Barbosa Lopes, tão somente por ter atuado como membro do Conselho Superior do MP no julgamento do Pátio da Inpetrante. Eis que esta disposição não se amoda nos citados trechos da lei processual. Se não vejamos o artigo 144 do CPC, inciso 2, a impedimento do juiz, sendo liberdade de exercer suas funções no processo, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Já o artigo 252, e seu inciso 3, diz que se tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando de fato ou de direito sobre a questão. A respeito desse tema, o Conselho Nacional do Ministério Público firmou o entendimento no sentido de que o Conselho Superior do Ministério Público e o Colégio de Procuradores de Justiça são órgão da Administração Superior do Ministério Público do Ceará, segundo artigo 5º da LOMP do Ceará, de modo que não há hierarquia entre eles, de modo que os membros do Conselho Superior do MP não estão impedidos de atuar novamente, no mesmo caso, no órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Faço até aqui uma menção ao julgamento que houve agora da revisão criminal, que o órgão colegiado da Câmara Criminal votou e os mesmos membros estão fazendo uma revisão perante este órgão colegiado. Ademais, importante ressaltar que não há qualquer fedação acerca da participação de membros do Conselho Superior do Ministério Público no Acre, no Colégio de Procuradores de Justiça, o qual, em seu regimento interno, resolução número 6, barra 2017, apenas impede que o relator do recurso tenha participado de qualquer fase do procedimento que resultou na decisão recorrida, na decisão recorrida. Outro sim, a tese da impetrante do Celena de Freitas Francos não merece amparo, porquanto vai de encontro ao que o Conselho Nacional do Ministério Público tem decidido, eis que a jurisprudência do referido órgão nacional caminha no sentido de que o fato de o Colégio de Procuradores de Justiça apreciar em grau recursal decisão do Conselho Superior do Ministério Público não necessariamente conduz ao impedimento dos membros deste atuário também naquele colegiado. Deixo de ler as emendas que o relator já teve acesso e vejo que os demais membros também tiveram acesso ao processo. Por fim, cumpre destacar que, em caso, aplica-se a mesma raciocente que fundou a súmula 252 do STF, no sentido de que não estão impedidos para o recurso os juízes que compuserem o órgão prolator da decisão recorrida em face da natureza subjetivamente complexa da decisão. Sobre o assunto, destaque-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça, processual civil, administrativo, embargos de declaração, inexistência da indicação de obscuridade, contradição ou omissão e no observância das exigências do artigo 535 do CPC, pretensão de reexame de matéria de mérito, mandado de segurança, contrato judicial, súmula 2006 do STF, concessionária de serviço público, transporte de passageiro, atuação como longa manu do Estado, intervenção como assistente sim, partidos do CPC. Inocorrente às hipóteses da omissão, contradição, discuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de reformar o deciso sobre a evocação do impedimento do relator do recurso. É assente na súmula 252 do STF, que não estão impedidos para o recurso o juiz que compuser o órgão prolator da decisão recorrida, em face da natureza subjetivamente complexa da decisão, ubi idem ratio idem disposit. Não há impugnação do relator que compôs órgão fracionário que julgou o originário mandado de segurança, cuja execução do provimento desafiou outro right, ora submetido à cognição do tribunal através do recurso ordinário. Precedência. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra a decisão judicial passiva de impugnação prevista em lei com sonde o disposto na súmula 267 do STF. Desta arte, desta forma, não há de se falar impedimento do membro do Conselho Superior do Ministério do Acre, que depois venha atuar no cumprimento do seu dever funcional na mesma causa no Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério do Acre, apreciando o recurso contra a decisão do Conselho Superior, notadamente pelo fato de não haver impedimento, eis que a atuação do membro do Conselho Superior perante do Colégio de Procuradores de Justiça é uma atuação na mesma instância administrativa. A impetrante, arte argumentando, colecionou quatro acordos em que fundamentou a sua defesa. O primeiro acordo, ele trata que o desembargador que era corregedor e atuou em todo o pátio, ao final, tomou assento no órgão especial na condição de vice-presidente do Tribunal de Justiça. Neste caso, é evidente o impedimento, pois quem acusou não pode exercer no mesmo processo a função de julgador. Quais são os fatos materiais que serviram de base a esse julgado? Resposta, a condição do desembargador que foi corregedor no PAD e que depois tomou assento no julgamento. O caso citado é tão inapropriado ao que estamos tratando que a nossa lei orgânica é muito clara quanto ao impedimento do corregedor do Ministério Público nos PADs. Disponho o artigo 18, parágrafo 2º e parágrafo 3º da LOMPAC, da nossa LOMPAC. 18, compete ao colégio de procuradores, parágrafo 3º, o julgamento de recursos interpostos e processo disciplinar serão públicos e nele o corregedor do Ministério Público não terá direito a voto. Então, a regra é muito lógica, pois quem funciona como acusador não pode julgar a causa. É uma espécie de impedimento identificado na doutrina como incompatibilidade. O segundo acordo apresentado pela impretante para fazer valer os seus argumentos trata-se também de uma decisão que não se aplica ao caso concreto porque a raça e o precedente no caso examinado, o autor da notícia não pode atuar também administrativamente no PAD, sobretudo não pode participar da condução do PAD ou do julgamento se foi ele próprio autor da notícia de fato ou de representação. Notadamente a representação pedido de atuação dirigido à autoridade administrativa competente para agir. Como poderia alguém ser autor da representação e ao mesmo tempo julgador no PAD? Como dissemos, quando muito autor da representação deveria ter sido chamado como testemunha no PAD? Então, não se aplica esse caso. O autor da representação não pode ser responsável pela deflagração do PAD. O terceiro acordo invocado ele trata das questões de instância e entrância é quando um magistrado de primeira do primeiro grau de jurisdição ele for apreciar em segundo grau de jurisdição também não cabe ao caso concreto. o quarto acordo invocado pelo impetrante é a questão que quem investiga os fatos não pode julgar, quem é denunciante não pode julgar, quem é testemunha não pode julgar, também não se aplica ao caso concreto. Desta feita que por tudo mais que dos autos consta ficou soberjamente demonstrada a ausência de impedimento dos procuradores de justiça Danilo Lovisaro do Nascimento e Samy Barbosa Lopes bem ainda a inexistência de ato ilegal da presidente do colégio de procuradores de justiça do Ministério do Estado do Acre o que inviabiliza o reconhecimento de qualquer violação a direito líquido e certo o Ministério Público do Estado do Acre nesta instância manifesta-se pela denegação da segurança pretendida. É o parecer, excelência. Agradeço, doutora, pela manifestação da senhora. Passo ao voto. Nós temos a preliminar e a questão de mérito. Passo a analisar a preliminar. Ministros, colégios do outro procurador e justiça advogada, temos aqui a preliminar de ausência de prova pré-constituída. Quanto a essa preliminar de inexistência de prova pré-constituída acerca da existência de impedimento ou suspeição arguída nas informações de defesa técnica. Pois bem, a figura é certa como exposto na peça de página de 2887 a 20905 que o mandado de segurança de prova pré-constituída e que a causa de impedimento dada relevância que representam o formulamento imparcial traduzem situações objetivas que integram um rol taxativo. Aqueles que a respeito de ter oposto a estação de impedimento de suspensão no hábito administrativo o objeto desse mandamos restente a afastar das autoridades alegadamente impedidas. A prova pré-constituída é a frente de que os eminentes procuradores de justiça Samy Barbosa Lopes e Danilo Lovizado participaram da segunda sessão do Conselho Superior do Ministério Público em que por unanimidade a gente foi acolhido o relatório da comissão processante aplicada da comissão final da impetra. Veja-se assim que a análise acerca da substituição dos fatos a novos extraídos do artigo 18 parágrafo segundo da lei complementar estadual 291 de 90 de 2014 e o artigo 144 segundo do CPC e o artigo 252 e 258 CPP invocados pela impetra revela que matéria exclusiva não tinha direito. É dizer, prescente de instrução processual para aferir se o fato dos eminentes procuradores de justiça por terem participado do colégio de procuradores e votado desfavoravelmente o infetrante devem ser declarados no pedido e suposto eu voto pela rejeição da preliminar de prova pré-constituída. Como é só a preliminar vou consultar de forma geral. Indago os eminentes colegas se tem alguma divergência quanto à rejeição da preliminar. Nenhuma. Sem divergência. De acordo? Ok. De acordo. preliminar de ausência de prova pré-constituída rejeitada a unanimidade. Faço a leitura do voto do quanto ao mérito. O cerne da impetração não diz respeito à ocorrência da infração indisciplinar mas a observância do devido processo legal no âmbito administrativo do Ministério Público Estadual. Esse relator ao conceder a medida de eliminar as páginas 2840 e 2845 entendeu que os autos reportados na impetração amoldavam-se a princípio ao artigo 18 parágrafo segundo da lei orgânica do Ministério Público do Acre e dos artigos 15144 do Código de Processo Civil. Para melhor assimilação transcreve os dois dispositivos a principiar pelo Código de Processo Civil. Estou transcrevendo muito citado o artigo 144 como é que todo sabido diz que é impedido ao juiz exercer suas funções no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição tendo proferido decisão e o Código de Processo Penal é na mesma linha o Código de Processo Penal artigo 252 a questão é saber se tais disposições aplicam seus processos administrativos disciplinários em especial aqueles instaurados no âmbito do Ministério Público que é regido por um arcabouço jurídico próprio a lei complementar estadual 291 de 2004 exemplo do que ocorre com a lei federal 8.625 é relativamente árida ao tratar do assunto o legislador estadual porém faz referência à legislação processual quanto às hipóteses de impedimento de inspeção estou transcrevendo o artigo 18 e o artigo 21 da lei complementar estadual 291 por seu turno o regimento interno do conselho de procuradores estabelece única hipótese de impedimento e aí fala que a hipótese de que não poderá funcionar como relatou o procurador de justiça que tenha participado de qualquer fase do procedimento que resultou na decisão recorrida em juízo cognitivo mais aprofundado enquanto não se acolham as teses de inexistência do duplo grau na seara administrativa afigura-se que a substituição do fato da hipótese prevista no artigo 144 segundo o CPC encontra obstáculo nas peculiaridades do processo administrativo disciplinar é que apesar do próprio código de processo civil no artigo 15 prever sua aplicação subsidiária e supletiva ao processo administrativo tal integração deve ocorrer quando verificada a compatibilidade com o ramo dos direitos a respeito disso são oportunas as cautelas registradas por Cássio Scarpinella Bueno Verbes então eu estou citando aqui a doutrina do professor Cássio Scarpinella que diz justamente que essa aplicação subsidiária tem que ser feita no caso concreto observadas as peculiaridades de cada ramo dos direitos veja-se por oportuno que o artigo 18 da lei federal 9.784 que o STJ entende que aplicava os estados membros que não dispõe de lei de processo administrativo não repete as mesmas disposições da legislação processual ademais verifica-se que o colégio de procuradores e o conselho superior do ministério público são órgãos superiores conforme o artigo 4º parágrafo 2º inciso 2º e 3º da lei orgânica do ministério público de modo que a atribuição conferida àquele para revisar em grau de recurso leções proferidas por esse em processo administrativo disciplinário não possui substrato em uma hipotética ordem hierárquica mas no fato de se tratar de um colegiado numericamente mais extenso por conta composta por todos os procuradores de justiça esse arranjo não é exclusividade do ministério público nos órgãos colegiados do poder judiciário distribuição de competências internas não os torna hierárquicamente subordinados entre si daí por quanto no âmbito do segundo grau a figura inaplicável o artigo 144 inciso 2º do CPC é assim na técnica de julgamento ampliada em que até para ser proferido o resultado do julgamento os magistrados que já votaram poderão modificar seu entendimento conforme o artigo 942 parágrafo 2º do CPC o mesmo é registrado nas ações decisoras entre os magistrados que tomaram parte no julgamento do órgão fracionário não estão impedidos para compor o tribunal pleno a teor da súmula STF 252 na esfera administrativa no âmbito desse poder judiciário já se teve a oportunidade de assentar que é inexistente o impedimento do desembargador presidente para participar do julgamento do conselho da justiça quando em falta recurso proferido em parte de suas próprias decisões estou citando estou citando aqui um julgamento do tribunal da relatoria do Mendes do embargador Júnior Alberto que trata exclusivamente dessa situação o conselho nacional do ministério público também já se manifestou sobre a questão e decidiu pela inexistência de impedimento em casos semelhantes a reportada nesses autos estou trazendo o precedente do do conselho nacional do ministério público em caso no meu entender absolutamente idêntico no ponto que interessa eu destaco no item 4 da emenda o seguinte diz a emenda do julgado do conselho nacional do ministério público o conselho superior do ministério público e o colégio de procuradores de justiça são órgãos da instituição superior do MP do Ceará segundo o artigo 5 da lei orgânica do ministério do Ceará de modo que não é hierarquia entre eles assim os membros do conselho superior não estão impedidos de atuarem novamente no mesmo caso no órgão especial do colégio de procuradores prossigo eu dizendo é forçoso reconhecer ainda que além de não se constituírem precedentes vinculantes os julgados relacionados pela impetrante não guardam estreita a aderência com o caso sobre os anos porque neles não restou enfrentar a questão da composição das instâncias repulsadas outro ponto de contraste é o fato que os líderes consórcios não participaram da comissão sindicante ou processante em tal cenário impõe-se aplicar a técnica do distinguish para negar a aplicação à espécie ante o exposto eu revolvo a decisão de páginas 2828 a 2831 e denego a segurança com resolução do mérito no senso do artigo 587 do código de processo civil de modo a reconhecer a legalidade da decisão que liminarmente rejeitaram a exceção de impedimento eu estou voltando então colega pela denegação da segurança é uma tese belíssima é um assunto de grande importância em resumo o ponto de contraste é saber se há hierarquia entre o conselho e o colégio de procuradores se eles estão em instâncias distintas ou se estão na mesma na mesma instância e eu estou entendendo com o devido venha da eminente advogada a tese é muito interessante de que ambos são órgãos superiores do Ministério Público como expressamente está na lei orgânica do Ministério Público daí porque não se aplica a regra de impedimento do artigo 144 do código de processo civil em resumo colhe os votos dos eminentes colegas demagador Samuel como voto senhor presidente eu cumprimento a advogada cada pela sustentação feita também a procuradora Gil Celi e parabenizo vossa excelência pelo voto eu o acompanho agradeço o demagador Samuel ouço o demagador Pedro Ramos e damos as ações parabenizo a luta advogada Cátria pela sustentação tese interessante matéria bastante polêmica mas o relator foi inclusive vossa excelência deferia eliminar quer dizer na dúvida tinha dúvida na época pela colchão da prova e agora voto pela revogação lógico pelo encaminhamento de voto é uma questão técnica não há hierarquia realmente reconheço também e a conversa do relator sem divergência agradeço o demagador Pedro colho o voto do demagador professor Pedro Jalma senhor presidente eu cumprimento a corte renovo os cumprimentos da corte pessoa de vossa excelência eu estou também excelência lançando o voto no sentido de acompanhar a vossa excelência agradeço a manifestação de vossa excelência colho o voto do demagador laudivão novelho meu presidente o tema ele é de fato não é novo há na doutrina e até na jurisprudência já esse debate sobre duas correntes existentes com relação a aplicação analógica do artigo 144 do Código de Processo Civil nos processos administrativos a primeira corrente que é a defendida aqui neste mandato de segurança que seria a aplicação analógica do 144 com a hipótese de impedimento da atuação de agente público em processo administrativo subordinado a lei de processo administrativo essa corrente ela se fundamenta uma interpretação em que é necessário conferir maior eficácia ao princípio da imparcialidade esculpido no artigo 57 da Constituição da República essa foi na doutrina basicamente isso em que pese essa plausibilidade dessa corrente doutrinária ela não é a vertente doutrinária que se escora nos mais sólidos fundamentos e tampouco é aquela que encontra proteção nas reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça do próprio Supremo Tribunal Federal a segunda corrente que é essa do linha do voto que o presidente relatou o caráter achativo das hipóteses de impedimento previsto no artigo 18 da lei do processo administrativo é de exemplificativo das situações de suspeição que são antevistas no diploma legal então ou seja significa que no âmbito do processo administrativo não se pode estender os casos de impedimento para ainda aqueles já elencados no artigo 18 ou em eventuais limitações fixadas pela própria administração por meio de regimento interno seus próprios órgãos e aqui eu tenho também que não configura impedimento previsto no artigo 18 quando a atuação de quem se tem por impedido decorre descrito cumprimento de um dever legal e não ele vencia qualquer interesse direto ou indireto devido da matéria nesse sentido estou comungo com a mesma linha de voto do eminente relator e sigo com a mesma conclusão agradeço a manifestação de vossa excelência do eminente devagador Júnior Alberto renovo minhas salvações a todos da matéria de advogada pela sua administração de fato é um procedimento de natureza administrativa e as normas que regulam esse procedimento apesar de ter uma gira semelhança mas constitui um sistema parte na lei que regulamenta o processo administrativo elas estão previstas as situações de impedimento de suspensão não é o caso é então é verdade que o procedimento administrativo ele não tem as mesmas formalidades e de três né do processo civil comum e o STF até ditou uma súmula vinculante né e a falta de defesa por advogado no processo administrativo não invalida a sua sua eficácia né então estou a seguir na índria o voto também relatou por não vislumbrar aí é um momento legal para que se acua né os impedimentos dos que atuaram ali no julgamento do caso perante o conselho superior no julgamento vamos voto agradeço embargador de onde não ok é que eu tenho para liberar aqui o o áudio agradeço demagador pela manifestação de vossa excelência e colho verdadeiramente voto do eminente demagador Luiz Camolet uma palavra do eminente presidente neste processo relator eminentes pares ilustre procurador ilustre advogada de igual forma senhor presidente acompanho o voto de vossa silência destacando que a doutora Gilcelino inclusive acabou de citar o que nós apreciamos aqui na revisão criminal que dos desembargadores que aqui se encontram dois desembargadores já haviam votado lá na câmara criminal não seria diferente também no conselho nacional nessa hipótese no ministério público entendo que vossa silência fez a distinção e essa aplicação é importante acompanho o voto de vossa silência agradeço o demagador Camolet pela manifestação de vossa silência próprio pelo resultado decide o tribunal a unanimidade pela denegação da segurança no termo do voto do relator das mídias eletrônicas arquivadas bom agradeço a participação da eminente advogada doutora cálida pela tentação oral pela presença e também da não menos ilustre e eminente procuradora de justiça parabenizo ambas pelas sustentações horárias muito obrigada excelência obrigado excelência eminentes colegas em dados de trade em algum processo em mesa pelo meu controle aqui nós só temos esses dois processos na sessão de hoje não não tem senhor presidente depois de terminar a gravação eu gostaria de fazer uma pequena demonstração dos trabalhos sendo assim então eu vou encerrar a sessão antes de fazê-lo eu cumprimento os eminentes colegas que retornam ao trabalho na sessão de hoje pelo que colheram as manifestações o desembargador chama o desembargador lá o divó né e creio que sejam esses desejar então a todos um bom dia a sessão está encerrada e se participarem a gravação e nós possamos prosseguir então com a oitiva de outros assuntos de interesse da cor então